O que o livro está apontando é assim, você vai sempre ficar melhor naquilo que você pratica, mas às vezes você nem faz ideia do que você está praticando, porque a Melina não falha, ela vai fazer você ficar melhor, mas às vezes você está ficando melhor numa coisa que você nem quer. Tá começando mais um episódio do podcast Oitavo Fundamento, e nesse episódio a gente vai falar sobre talento. Se existe, como é que funciona isso, como que a gente pode desenvolver, se possível, o talento em relação ao desenho. Eu sou o Ricardo, professor de desenho, e aqui comigo temos os convidados, por favor, apresentem-se. Eu sou a Kira, e de acordo com o autor, todos os problemas e coisas boas desse mundo podem ser resolvido na base da Melina. Eu sou o Douglas Melo, e não enterre o seu talento. Eu sou o Ian, psicólogo, desenhista desencontrado, e me deu uma analogia boa o suficiente, uma história na qual eu posso usá-la, e eu posso mover o mundo. No podcast de hoje a gente vai estar falando sobre o livro Código do Talento. Ele basicamente fala sobre o desenvolvimento do talento, se talento existe ou não. Esse autor aí fez uma viagem muito doida, veio até aqui o Brasil para fazer esses estudos no futebol, futsal. E aqui a gente vai trazer um comentário mais focado nessa parte do talento mesmo. E o que vocês acham aí? Vocês acham que o talento existe? Se ele é inato ou não? Se a gente desenvolve? Ó, eu acredito que dom, talento, né? Tudo isso aí, pra mim, não existe, assim. Não é uma coisa que... Beleza, tá, pode ter alguém que tenha uma facilidade maior, beleza. Porém, isso não quer dizer que você não pode desenvolver um talento, né? Que você não pode desenvolver uma capacidade tão grande quanto essa pessoa, assim. Mas, e se existe, assim, é muito raro, assim. É tipo, sei lá, mano, 0,0001% da população. Mas eu tendo a acreditar, então, de modo geral, que não existe dom, né? Que você recebe algo de presente divino, assim, do nada, sem merecer nem nada, assim. Eu não concordo, não acredito pessoalmente, é a minha crença. E eu acho que tudo na vida você tem que ralar pra conseguir. É esforço, é dedicação. É o único caminho que eu vejo. E até mesmo as pessoas que, os artistas que eu admiro, que eu acho talentoso, na verdade, são pessoas esforçadas, no fim das contas. Então, eu tendo a acreditar que não existe. E pra mim é uma questão de prática, de treino, de esforço e paixão. Eu acho que, assim, fundamentalmente, essa questão de talento vem muito acompanhada numa questão também da palavra, né? As pessoas não têm muito bem uma definição do que é talento. Quando elas falam de talento, elas falam, na verdade, muitas coisas. E aí, quando você tenta definir, fica meio complicado, porque é quase como se eu estivesse falando a partir de uma linguagem diferente, né? Então, é meio complicado falar de talento a partir disso já, né? Mas eu penso que, assim, com certeza tem pessoas que nascem com certas condições que tornam elas mais propícias a alguma coisa. Então, sei lá, o cara nasceu com seis metros de altura, se ele for jogar basquete, dá muito certo. Mas se ele nasceu, tipo, pra ser minerador de carvão, ele tá ferrado, mano. Porque ele tinha que ser pequeno pra caber no buraco, pra cavar as coisas. Mas uma pessoa pequena e uma pessoa grande, no basquete, por exemplo, a pessoa grande tem mais probabilidade de ser jogador de basquete. Mas as pessoas não são só o tamanho delas. E jogar basquete não é só ser grande. E aí que vem as dificuldades do talento, o que é isso, as palavras que se confundem e tudo mais. Porque a pessoa grande pode ter o mínimo interesse em querer jogar basquete. E aí não vai fazer a menor diferença o tamanho dela. Ou a pessoa grande pode nem saber que existe basquete, nascer num contexto que isso não existe. Ela nasceu, sei lá, no século XII. Não tem basquete. Então, eu acredito que existem características que podem te ajudar no que você meio que escolheu fazer ou foi escolhido pra você fazer. Mas elas não são determinantes no fim das contas. Tem outros elementos que vão pra além disso, né? Então, com essa minha resposta, né? Ah, talento existe? Se você definir como essas características, sim. Mas elas não definem absolutamente a qualidade final do produto que vai ser exercido a partir dessa prática que você fez. Me fez até lembrar, você falou da metáfora do esporte, né? Eu trabalhei com a Fofão, que foi uma jogadora de vôlei, ganhou, né, Olimpíadas e tal. E ela é levantadora, só que ela é baixa. Ela tem 1,70 e pouco, comparado às atletas de hoje, assim, que tem, tipo, 2 metros. Então, é louco, né? Porque ela tinha tudo contra ela. Ela não tinha talento pela altura dela, de acordo com a definição do Ian. Porém, ela foi uma das maiores jogadoras, né? Tipo, o capitã e tal, ganhou Olimpíadas e tal. Então, olha que louco, né? E ela também, né? Era pobre, negra. Então, tudo contra ela. E ela acabou dando certo. E eu conheço ela pessoalmente, né? Falei já com ela muitas vezes. E ela é a disciplina e o esforço em pessoa, assim. É sinistra. Essa mulher é uma gigante. Então, por isso que eu falo que o talento pode existir, como o Ian falou. Eu concordo que tem propensões, né? Sociais, etc. E físicas, que seja. Mas o esforço, a prática, a dedicação, sempre vai vencer esse tipo de coisa. Você pode ter tudo isso. Só que se você não trabalhar, se você não se esforçar, não serve pra nada. E quem for mais além, né? Quem se esforçar, vai conseguir. Vai passar você que tem talento. Cara, eu acredito muito no que o Ian falou. É meio difícil defender se existe ou não, por causa da definição. Mas eu acho que essa coisa do esforço, da prática constante, assim. Ela vai muito em direção, acho que, em maestria. Acho que tá muito mais relacionado à maestria. E se a gente pensa, por exemplo, em o interesse que surge quando você é criança, assim. Ou até que floresce quando você é mais na idade adulta, etc. Acho que é um tipo de situação que a gente não consegue explicar, assim, por meios materiais, assim. Através da ciência ou qualquer coisa do tipo, assim. Eu até acredito que isso venha de Deus, assim. Que Deus te dá. Esse interesse inato, como se fosse uma missão. Que você vem aqui pra cumprir. Mas aí é claro, né? Você precisa do esforço, dedicação pra cumprir essa missão. Não vai ser algo que você vai conquistar, assim, só de ter nascido. Então aí que eu acho que entra o caso, assim, do esforço. Pra alcançar, realmente, a maestria e concluir a sua missão. Acho que a minha visão tá muito mais alinhada com isso. Bem, no meu caso, a respeito de talento. Em uma outra conversa, né? Em até um papo interno, a gente tava desenvolvendo isso uma vez. E tem uma questão que, pelo menos pra mim, na minha visão, ela é simples num certo ponto. Que é o seguinte. Geralmente, pelo menos aqui, eu não sei em outros lugares, assim. Outros países, porque eu acho que um pouco disso envolve... Eu não sei se uma formação cultural. Eu não vou atribuir a isso necessariamente. Mas, por exemplo, muitos confundem dom e talento, né? E acham que os dois referem-se à mesma coisa. E não, na verdade, não. Como eu até tinha falado numa outra oportunidade, numa outra conversa, eles já são diferentes ali etimologicamente. Você tem duas palavras distintas, com definições distintas e com finalidades distintas, né? Então, primeiro, a gente vai, vamos dizer assim, entender. Entender um pouco do que é dom, né? E aí, dom já diz respeito a um outro aspecto. Aí, de fato, o dom é algo dado, de fato, né? Por isso que se chama dom, é presente. Mas, dom não diz respeito a habilidades naturais, né? Aí é que envolve um outro contexto. E aí, por exemplo, dentro do meu próprio contexto, por exemplo, né? Eu sou cristão. Então, tipo assim, dom está relacionado a coisas espirituais, né? São dons que Deus, conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus, ele distribui na igreja, mas são dons específicos e direcionados a questões espirituais, entende? Então, já não tem relação. Às vezes, o porquê que eu acho que as pessoas acabam usando essa palavra? Porque a arte em si, seja ela no desenho, na pintura, na música, a expressão artística, ela tem esse aspecto, assim, uma pessoa que faz uma pintura muito bonita, que representa uma paisagem ou uma pessoa, né? Então, por ser algo muito assim, que tem uma certa relação com inspiração, então, o senso comum, às vezes, acaba atribuindo isso a um tipo de dom, né? Nossa, fulano tem o dom porque ele consegue fazer, ele pinta de tal forma, ele desenha de tal forma. E não, na verdade, isso não tem a ver com o dom. Eu, particularmente, eu já acredito na questão do talento, mas eu acredito da seguinte forma, talento, ele não é necessariamente nato, digamos assim. Um bebê, você não tem como saber que tipo de talento ele tem, é um bebê, né? Então, à medida que o ser humano vai se desenvolvendo, você percebe uma inclinação dele para determinado tipo de atividade, né? E para mim, o talento, ele é simples na seguinte questão, ele torna a curva de aprendizagem de certos indivíduos menor. Para mim, é isso, né? Mas no final de tudo, no final de tudo, o que tem talento, se ele não trabalhar o talento, se ele não aprimorar o talento, que é o que eu falei inicialmente quando eu entrei, né? Quando eu me apresentei, eu falei, não enterre seu talento. Porque se a pessoa, você percebe que ela tem um talento, ela tem uma desenvoltura a mais para um certo tipo de atividade. Se ela não desenvolve aquilo, o talento vira nada. Entende? Ele não é nada no final, né? E o talento nada mais é algo que faz com que a pessoa tenha uma curva de aprendizagem menor. Então, uma outra pessoa que não tem um talento, vamos dizer assim, ela vai passar pelo mesmo processo, só que ela vai levar um pouco mais de tempo para poder absorver determinada informação ou desenvolver aquela habilidade em si. Já o talento, vamos dizer assim, a desenvoltura dele é maior. Ele resolve aquilo mais rápido, porque a curva de aprendizagem dele é menor. Basta ver um vídeo, basta ver alguém fazendo, né? E para mim, assim, exemplos... Eu já tive, assim... Tive certo modo envolvido com música e é aquela pessoa que ele aprende violão de ouvido. Ele não estudou, por mais que precise, porque senão ele vai ficar só com aquilo, né? Mas ele não estudou teoria musical, ele não conhece os acordes. Eu conheci gente, assim, que tocava música de ouvido, conseguia fazer os acordes, mas ele não sabia nem que o dó era dó, nem que o sol era sol. Mas ele via e ele aprendia, ele ouvia a música, ele reconhecia a nota e ele executava. Mas precisa aprimorar, porque o processo consciente vai dar para ele um leque muito maior de possibilidade para ele desenvolver ainda mais. A questão é que esse processo vai ser mais rápido, porque ele bate o olho, ele vê, ele aprende... Eu já tive a oportunidade uma vez, eu descobri no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Já faz alguns anos, um primo meu, ele ia jogar bola no campo do bairro, né? E aí eu fui levar ele um dia e tinha dois caras, assim, e conversando, papapá, e eu, né, fui chegando e chegando, assim, e aí eu descobri que os dois eram olheiros, né? E o papel desse olheiro, dos olheiros, é basicamente isso, né? Em outros contextos, eles são chamados de caça-talentos, né? Então você tem ali várias crianças jogando, todas dentro de um mesmo contexto, né? De uma mesma realidade, joga bola todo dia, né? Então um não joga mais do que o outro, mas sempre tem aquele menininho que você vê que a bola no pé dele vira outra coisa, entende? Então esse, você vê que ele tem uma curva de aprendizagem menor, né? Que é o que eu chamaria de talento, ele desenvolve mais rápido, entende? Mas se ele não aprender os fundamentos, vamos dizer assim, trazendo para o nosso contexto, né, de desenho, por exemplo, se ele não, no desenho, se ele não aprender fundamento, ele vai ficar naquilo para sempre, vamos dizer assim, ele só vai ter, ele só teve desenvoltura para chegar até o ponto onde ele parou. Se ele não seguir em frente, um outro que não tem talento, vai estudar, vai dedicar, vai se entregar e ultrapassa aquele que tem talento, porque ele confiou no talento, ah não, eu tenho talento, beleza, eu sento ali e eu faço. Mas se ele estagnar, o talento no final não vira nada para ele. É, e também tem um ponto, né, que o Douglas falou da curva de aprendizado mais rápida. Mas eu não sei se é mais rápida, porque, por exemplo, eu fiquei lembrando do meu sobrinho, eu fiquei lembrando também do Mozart, que fala que ele tocava desde os dois, que ele foi influenciado pelo pai, alguma coisa assim, posso estar errado. Mas aí com seis anos ele já era muito bom, assim, tipo, tinha uma curva de aprendizado muito rápida. Mas óbvio, ele tinha quatro anos de experiência com seis anos de idade, então, tipo, ele, né, que ele teve uma curva de aprendizado rápida, ele teve muito mais contato do que uma criança que não toca, ou toca pouco. E aí, aí eu fiquei lembrando do meu sobrinho, né, ele gosta muito de montar coisas, ele tem quatro anos, montados, montar, e tipo, quebra-cabeça, ele faz quebra-cabeça de idade de oito anos, mano. Ele faz com duzentas peças quatro anos de idade. Então, e por quê? Ele tem uma facilidade? Pode ser, mas é porque ele também se dedica. Ele fica, ele monta, tipo, o dia inteiro, velho. Ele fica praticando lá, montar quebra-cabeça sem parar, entender padrão e tal. Ele monta com uma facilidade bizarra, assim, e que até nós adultos, assim, eu, minha mãe e tal, ajudando, não faz tão rápido quanto ele sozinho, assim. Assim, será que é o quê? ele só nasceu com isso ou porque ele pratica mais? Eu brinco pouco de quebra-cabeça, mas ele brinco o dia inteiro. Então, assim, eu acho que tem, talvez, uma curva de aprendizado mais rápido, porém, no fundo, às vezes, é que a gente não está vendo a prática dele, não está vendo o quanto ele se esforça. E a mesma coisa no desenho, né? Falar, essa pessoa tem talento, essa pessoa tem dom, mas, tá, ela pode ter uma capacidade visual, de memorização maior, beleza. porém, também tem esforço pra caramba, tem horas e horas ali, a debruçada no desenho, observando o mundo, não tem como, assim, eu acho que, é, você precisa da prática, você precisa das horas ali, debruçada em cima do papel, porque não tem como, assim, eu acho que, nem, nenhuma curva de aprendizado mais rápida vai te salvar, é, se você não praticar, se você não riscar o papel. Eu acho que é, é o único caminho possível e real e confiável é a prática, e a prática certa, né? Inclusive, o livro, né? A gente comentou do começo dele, o livro tenta trazer isso, e ele diz que talento não existe tecnicamente, né? Ele se desenvolve, é uma prática específica, padronizada, né? Que tem um, certa maneira melhor de aprender. Então, eu concordo com esse cara, e é até interessante a gente trazer alguns pontos aí, conversa, pra gente explorar aí. Só queria dar parabéns pela sequência do assunto aí que você fez agora. Correcção, né? É, em inglês é segue, né? Eu não sei como é que fala em português. É, como em inglês? É o quê? Segway. Tipo, você de um assunto pra outro. É porque, eu acho interessante falar do livro, porque ele, por isso que eu falei da analogia no começo, né? Ele tem uma analogia que é muito boa pra, você, meio que não, se apegar muito nessa discussão que a gente tá falando agora, porque é tudo semântica, cara. É assim, não faz a menor diferença. Faz a diferença no sentido no que você acredita. Então, digamos, se você acredita que talento é uma parada que você nasce e, pô, sou um desgraçado que não tem talento pra nada, não serve pra nada, você não tem muita probabilidade de continuar tentando as coisas. Você vai desistir. Se você acredita que, caraca, mano, se eu me esforçar, eu vou melhorando aos poucos e eu consigo, você tem mais tendência a continuar fazendo as coisas e não desistir. É basicamente nisso que a importância dessa discussão. E o cara discute isso no livro, ele fala que é porque o livro é bom porque ele traz números, as pessoas acreditam mais em números do que outras coisas normalmente, assim. Por isso que as analogias dele são boas. Ele traz estudos que indicam diferenças entre crianças ou o comportamento delas dependendo de como é que você conversa com elas. Tem, por exemplo, um estudo que é assim, digamos que a criança chega para o pai e traz um desenho bonito e aí o pai chega e fala pô, você é muito talentoso e você faz muito bem e muito talentoso. Beleza. E aí digamos que a criança traz o desenho bonito para o pai e o mesmo desenho e o pai diz assim ah, nossa, você se esforçou muito nesse desenho e saiu bonito. A criança entende coisas diferentes. Numa criança fala eu sou alguém que desenha bem então eu tenho que sempre desenhar bem. Na outra, a criança entende quando eu me esforço nas coisas elas saem boas. Numa ela está pensando em alguma coisa que está para além dela e ela tem que se ver com isso. Numa outra ela está ah, esforço corresponde a uma coisa boa. Então se você acredita que talento é uma coisa que você constrói, você vai entender que pô, é pelo esforço que eu vou melhorar. Se você entende que o talento é uma coisa inata, você não vai acreditar que tem nada que você possa fazer para melhorar a sua condição. no fim das contas a diferença do que a gente está discutindo é mais onde é que as suas crenças podem te levar. E o livro traz uma analogia boa porque meio que ela ilustra os desenhistas devem gostar disso ela ilustra essa coisa de talento que é o santo grau do cara que escreveu o livro que é como é que é o nome do negócio? Mielina. É Mielina isso. E o que é essa Mielina? Descobriram que quando você ativa certas partes do cérebro fazendo uma atividade ou seja, quando você faz uma atividade e vai ativando certas partes do cérebro o cérebro entende que essas atividades são importantes e ele meio que vai lubrificando essas conexões neurais para deixá-las mais rápidas. E quanto mais densa essa lubrificação menos você tem que pensar para fazer e mais automático vai ficar e melhor você vai ficando nesse processo. A Mielina é responsável por isso. então dá para mim que ver literalmente dá para ver no aparelho ela aumentando dependendo de quando você pratica. Então o que ele está falando? Mano, quanto mais você pratica uma coisa bem melhor você vai ficar e é isso, acabou. Talento é isso, ele fala. Talento é esse tipo de prática constante e dedicada, focada e dá para ver, mano. Dá para ver talento, ele está dizendo. E é desse jeito no teu corpo. eu gosto do livro por causa disso porque ele tira meio que todo o misticismo do talento e ele tenta apresentar ele numa visão que, olha só, dá para ver e você tem que fazer isso aqui para acontecer. E aí no decorrer do livro ele vai dizendo o que são isso aqui que você tem que fazer para acontecer. Mas o mais importante para mim são as crenças. Onde é que a sua crença vai te levar no fim das contas? O que eu gosto desse livro é que ele ajuda muito o pessoal que sofreu numa visão determinista de que o Ian tinha comentado do caso de como os pais tratam os filhos. Se por acaso você é um filho de pais que não te ajudaram a desenvolver o seu talento, sua habilidade ou se você assim como o sobrinho do Ricardo nunca foi exposto a treinar desde pequeno e você chegou na fase adulta ou fase adolescente e não é boinado e não sei o que esse livro traz muito uma luz para esse pessoal porque ele fala muito de casos de pessoas que começaram a treinar determinado esporte mais velho treinavam antes outros esportes e depois foi treinar o tênis que é o esporte do cara que ficou realmente profissional e também ele dá esses meios de como que você vai praticar e aprender então eu acho que isso até é um papo interessante porque a gente para para ver esses casos das crianças mas todo esse esforço das crianças eu vejo que não é muito bem um esforço porque elas não estão tão conscientes do que elas estão fazendo elas não sabem explicar direito a prática delas o porquê daquilo elas simplesmente fazem porque gostam talvez por auxílio do contexto do ambiente delas mas aí quando você chega mais na fase adulta mas você fica mais velho você já consegue lidar por exemplo com esses conselhos que esse cara dá no livro que vai te ajudar a se auto desenvolver e estar um pouco mais consciente do que você está fazendo do que você está praticando tanto é que uma das coisas que ele pauta muito a visão dele de prática é a prática focada que é basicamente você focar no que você está fazendo e não realmente ter uma experiência imersiva e não por exemplo praticar desenho enquanto você come e conversa com outras pessoas sabe não dá pra fazer esse tipo de coisa pelo que eu vejo assim ele é totalmente contra o multitasking que é uma coisa que eu concordo mas enfim vocês têm alguma opinião sobre essa prática focada ou qualquer outra técnica que ele fala no livro é porque é diferente quando você por exemplo está praticando desenhar o exemplo que você deu agora você está praticando desenhar enquanto está sei lá conversando com alguém ou está numa chamada ou está assistindo uma série o que você está praticando não é necessariamente praticar desenhar o que você está praticando é praticar desenhar enquanto você está assistindo uma série é outra coisa você está sempre praticando alguma coisa mas o que ele aponta no livro faz muita diferença você ter uma espécie de consciência do que você quer praticar então você quer ser um artista que é bom que desenha enquanto assiste ou você quer ser um artista que desenha bem são coisas um pouco diferentes o artista que desenha bem em geral ele pode desenhar bem enquanto assiste uma série mas eu não sei se o contrário acontece não que você não possa melhorar no desenho desenhando enquanto você assiste uma série o ponto é o que você está praticando de verdade enquanto você faz isso é o que eu vejo assim esse livro ele traz esses pontos assim de otimização de estudo acho que o foco é importante que é o que o Akira trouxe falou aí mas o mais importante para mim desse livro talvez as duas coisas mais importantes é o a total consciência que o Ia falou a consciência do que você está fazendo do o tema que você está estudando e a correção de erros é a prática consciente que a gente fala muito assim né principalmente dentro do curso assim prática consciente você saber exatamente o que você está fazendo por que você está fazendo como você está fazendo e ficar se questionando meu por que eu estou errando é assim mesmo será que é assim será que seria de outro jeito nessa ordem não mas por que eu estou fazendo isso onde que eu comparo isso com outra coisa qual a relação quanto o fundamento do desenho assim se perguntar constantemente ter consciência do que você está fazendo e eu vejo que quem não quem não faz isso aprende muito devagar pessoas que simplesmente só querem receber um conteúdo um conhecimento e replicar vou fazer aqui vou desenhar vou seguir o passo a passo vou desenhar só que ela não pensa ela só está replicando traços ou um modo de fazer porém ela não conecta coisas tipo tá mas por que eu tenho que fazer dessa maneira mas qual que é a relação com outras coisas que eu já aprendi não existe processo ativo de aprendizado para essa pessoa ou logo não tem aprendizado porque ela não está se esforçando ela não está ela própria criando essas talvez aí a minha elina dela né ela não está ativamente querendo reforçar aquele caminho de aprendizado na mente dela então isso pra mim é o mais crucial por exemplo que é o que o Peter Huff fala né do Dynamic Sketching que ele fala sobre intenção quando você vai sentar e fazer por exemplo um Dynamic Sketching você tem que ter uma intenção a intenção não é fazer um desenho bonito a intenção é aprender a desenvolver sua visão tridimensional ponto e são coisas completamente diferentes desenhar bonito você vai fazer qualquer coisa qualquer difícil pra chegar num desenho bonito mas você pode nem estar prestando atenção direito se você está empetecando pintando o que seja agora desenvolver a sua visão tridimensional você tem que usar fundamentos você tem que cuidar com as suas linhas pensar na perspectiva e você não precisa chegar num desenho bonito você pode parar antes de acabar o desenho você pode fazer a construção do desenho e parar porque é isso que você queria desenvolver a visão tridimensional só você não queria chegar num desenho final você queria aprender a usar os fundamentos tridimensionais só isso então assim a intenção define o seu foco de estudo até onde você vai o que você pratica e o quanto consequentemente você aprende então é crucial ter isso assim ter essa capacidade de saber o que você tá fazendo para quê por quê até quando e enfim é muita pergunta tem que mano tem que gastar neurônio pra aprender tem que gastar neurônio se você não tá pensando você não tá aprendendo essa é a minha concepção que é basicamente o que o livro também fala e eu concordo plenamente a parada da da Melina é que ela nunca falha tipo o que eu quero dizer se você tá praticando você pode até não considerar isso como prática mas se você tá praticando ficar deitado assistindo série as conexões neurais seu cérebro vão solidificar vão deixar mais rápido você querer buscar essa sensação vai ter a Melina nesses caminhos aí se você tá praticando ir pra academia vai ter a Melina nesses caminhos aí os movimentos vão ficar mais fluidos na academia você vai conseguir aumentar a carga de peso porque a carga neural que o cérebro manda pros músculos essa parada toda ela nunca falha então digamos assim você é um cara que tá aqui no canal do Ricardo você assiste muitos vídeos do Ricardo você fala cara assisti todos os vídeos do Fundamentos do Ricardo mas eu não melhorei o desenho mas você tá praticando assistir vídeos e não desenhar ou você tá desenhando aí você fala não cara eu assisto e desenho junto com o vídeo mas você tá praticando desenhar o que o Ricardo tá desenhando no vídeo ou você tá praticando os conceitos que ele tá passando pra você aí eu falo assim ih cara será que será que eu tô só copiando o desenho do Ricardo no vídeo e não tô pensando em nada então o que o livro tá apontando é assim você vai sempre ficar melhor naquilo que você pratica mas às vezes você nem faz ideia do que você tá praticando você tá fazendo sem prestar atenção assim então você fala pô assistiu os vídeos do Ricardo copiei tudo que ele desenhou e não melhorei no desenho é porque você ficou melhor em copiar a pessoa enquanto ela tá desenhando alguma coisa no vídeo você nem se ligou nisso tem outras coisas que você precisa praticar se você quer ser melhor no desenho né tem outras coisas que você tem que pensar se você quer ser melhor no desenho como o Ricardo falou tem que tá sempre se questionando o que que eu quero melhorar no desenho por que que eu tô desenhando essas coisas por que que o meu desenho tá diferente da referência né coisas assim e você tem que praticar isso você tem que prestar atenção até no que você tá praticando porque a Melina ela não falha ela vai fazer você ficar melhor mas às vezes você tá ficando melhor numa coisa que você nem quer tanto é que tem uma parte muito interessante do livro que o autor faz um teste pra ver se é possível julgar a habilidade de uma pessoa só pelo pela forma como ela descreve o próprio processo de prática o resultado desse teste aí foi que as pessoas que eram mais conscientes da prática delas conseguiam melhores resultados assim então acho que se encaixa perfeitamente com esse pensamento é o Richard Feynman ele fala e eu vou só vou completar o que o Akira falou agora não o Richard Feynman ele é um físico prêmio nobel de física essa parada pouca assim né mas ele fala que assim se um cara não consegue explicar uma coisa complexa de maneira simples é porque ele não entendeu essa coisa ainda enquanto você não conseguir explicar uma coisa complexa de maneira simples você não entendeu que é isso de conseguir explicar o seu processo você fala eu não faço ideia porque meu rosto em 3 quartos funcionou e aquele outro não é porque você não sabe ainda desenhar o rosto em 3 quartos você conseguiu teve sorte assim de acertar uma vez na tentativa mas você não tem a consciência de como é que se faz um rosto em 3 quartos ou focou numa técnica específica que é um grande problema de muitos desenhistas aquelas questões de dicas e truques de desenho ele aprende a fazer aquela cabeça quando ele vai pra outra cabeça ele não dá conta ou quando ele vai pra outro ângulo outra cabeça e outro ângulo porque cada cabeça tem ali um formato diferente um detalhe diferente na estrutura um tipo de cabelo diferente então ele aprendeu aquele específico quando ele vai pra outro e aí quando muda o ângulo aí piora ainda a situação e sobre essa questão de foco eu acho pra mim a pessoa que ela divide a atenção dela entre um estudo de desenho e assistir alguma outra coisa ou ouvir alguma outra coisa sinceramente pra mim aquela outra coisa que se tornou o ponto principal na mente dela entendeu porque quando ela fala assim ah vou desenhar não mas enquanto isso eu vou colocar um filme ou alguma outra coisa pra pra eu ir né enquanto estudo eu vejo só o fato da mente dele dele ter se disposto mentalmente a colocar aquela aquela segunda coisa no processo dele aquele processo de estudo de desenho ele já virou secundário ele já virou secundário ele não vai conseguir focar plenamente no que ele tá fazendo porque aquela outra atividade vai roubar a atenção dele por quê porque geralmente aquela segunda atividade que ele põe ela não vai exigir dele o que um processo de desenho exige que é entender o que ele tá fazendo aqui ali não ali já é uma informação pronta que ele só absorve que ele só consome entende então a mente dele vai o cérebro dele tende a dar mais atenção àquilo que ele não precisa de um processo de absorção já é algo pronto ele só assiste beleza do que aquilo que ele precisa fazer que ele precisa entender o processo saber o que que tá acontecendo então é algo meio que automático aquela segunda atividade ela de fato se torna a primeira um outro ponto legal dessa prática que ele fala que eu vejo um paralelo total com com o Dynamics Cat enfim com os fundamentos é a questão da qualidade assim né de que você uma prática dessa maneira como a gente falou é mais interessante do que ficar 10 horas ali desenhando e fazendo coisas aleatórias é tipo você tá praticando mas você não tá aprendendo é pouco eficaz então é é mais sobre qualidade de estudo né de ter foco de ter correção de erros de perceber o que que você tá fazendo o que que você tá faltando focar no que importa e praticar pouco tanto que tem uma parte que tem uma musicista né que ela ensina lá as crianças e tal e ela fala cara eu odeio estudar por isso que eu tento estudar da melhor maneira possível pra estudar pouco por dia eu achei aquilo genial velho é muito bom ninguém gosta de estudar você quer desenhar você quer fazer coisa legal sei lá jogar videogame assim mano você quer estudar pouco então estuda bem estuda focado estuda profundo tanto que é o nome do que ele fala né estudo profundo estuda profundo com atenção e você vai estudar duas horas por dia e vai valer por 10 mano porque é real assim tipo eu falo isso pros meus alunos e ninguém acredita mas agora esse livro me reforça aí mano minha vida inteira eu nunca estudei mais de 4 ou 5 horas por dia de verdade assim eu nunca fiquei e eu não consigo me cansa eu tenho dor nas costas e eu perco o foco então assim eu acredito que o meu estudo ele é de extrema qualidade porque eu fico questionando constantemente o que eu tô fazendo que é o que eu falei no começo e no começo eu desenhava 2 horas por dia e tipo eu acredito que em um ano um ano e meio eu tive um salto muito grande que poucas pessoas tem então assim qualidade maior que quantidade tem gente que estuda desenhar 10 12 horas por dia e não evolui mano evolui muito pouco assim a maneira como você pratica define total o seu sucesso então é sobre isso tudo que a gente falou e é isso assim não cai nessa nessa ideia de que eu tô praticando eu tô crescendo e tem muito essa ideia essa crença da galera de ah eu tô copiando aqui desenho aleatório do Pinterest e tô aprendendo será mano eu acho que não entendeu você tá fazendo boas cópias você tá se divertindo beleza nesse sentido é muito bom mas em questão de estudo de eficácia não é bom se você tá usando isso como estudo você tá no auto-engano com cuidado e ficar desenhando coisas aleatórias que você acha por aí não vai dar bom tanto que ele até fala né o Kira levantou essa bola aí de perceber só pela maneira como ela pratica dá pra definir o sucesso dela se ela tá crescendo ou não pessoas que estudam bem elas planejam elas sabem o que elas vão fazer elas tem cronograma talvez eu tinha cronograma e e eu acho que é isso pessoas que desenham aleatória tipo hoje eu acordei pra desenhar a cabeça hoje eu vou desenhar cenário tipo mano você tá louco você acha que os caras do futebol lá do campo de treinamento chegam em aleatória e falam vamos jogar fazer um rachão aqui do nada e do outro dia vamos ficar só correndo mano não é assim tem ordem tem disciplina tem planejamento em tudo tudo que é de alta performance tem planejamento e é assim no desenho também eu senti um tom de desabafo aí do Ricardo eu tento falar isso pra galera a galera não entende mas é meio esquisito mas dá pra entender completamente as pessoas colocam arte num lugar muito diferente das outras atividades e eu também acho que arte se aprende de uma maneira muito diferente das outras atividades porque se você em 2023 se você chega um cara fala assim fui pra academia hoje treinei peito aí você fala vou pra academia amanhã treinei peito aí ele fala vou pra academia no terceiro dia treinei peito você vai achar esquisito você vai falar pô mano treina vezes treina peito tem que mandar um braço tem que mandar umas costas umas pernas você não treina a mesma coisa todo dia você planeja a semana vou mandar dor de braço um de costas dor de pé sabe e desenho é muito diferente e uma coisa que eu acho interessante no que ele tenta focar nisso sobre o estudo profundo esse estudo focado focado e tudo mais é que quando a gente fala estudo profundo quando a gente fala estudo focado é muito tipo focado mesmo assim se você for tentar transferir pro desenho é ah eu vou fazer esse desenho aqui e não importa nada eu só vou estudar as interações luz e sombra e aí você não importa mais nada do desenho você fica duas horas lá só estudando isso ou ah vou estudar esse desenho aqui desse cara que a linha dele é muito boa e eu vou ficar duas horas estudando a linha do cara como é que ele fez essa linha aqui então não importa mais nada do desenho não importa se o desenho tá parecido não importa a luz e sombra não importa a perspectiva só importa a linha você já fez uma parada dessa? você já tipo fez um desenho pra pensar uma coisa só? tipo você já parou pra fazer um negócio desse? você já parou pra tipo vou estudar duas horas aqui? como é que esse cara simplifica os quatro dedos do pé você já fez uma parada dessa? você vai falar pô o Ian tá louco não cara é focado porque quanto mais focado você tá quanto mais consciente você tá do que você tá praticando mais direcionadas as suas perguntas vão ser pras coisas e mais direcionadas as suas respostas vão ser pras coisas também porque quando você chega pra alguém todo mundo adora isso né você fala o que você quer comer? aí a pessoa fala qualquer coisa e aí você vai lá preparar um prato de qualquer coisa pra pessoa e aí você traz o prato pra pessoa e ela reclama ela fala mas não queria isso mas como é que você vai trabalhar com qualquer coisa? se a pessoa falasse pelo menos eu quero uma coisa salgada aí você pô metade das possibilidades estão cortadas né ela se ela chega pra você e fala eu queria macarrão aí você fala pô macarrão eu sei o que que é e estudar é a mesma coisa quanto mais focado você for melhor o prato que vai sair da coisa né na coisa que você tá buscando quando ele fala de estudo profundo ele tá falando disso e eu acho isso muito importante porque no desenho quando as pessoas dizem né que tão estudando desenho na real elas tão desenhando que não tem muito assim o ato em si não é um problema mas quando você tá desenhando é qualquer coisa você tá prestando atenção em um montão de coisa você tá prestando atenção na luz na perspectiva na linha do cara na cópia pra ficar parecido tudo e aí é muita coisa ao mesmo tempo o que que você tá estudando aí na hora né é qualquer coisa e aí um prato de qualquer coisa tem muitas chances de ir errado então quando ele fala de estudo profundo e focado ele tá falando separa algumas horas pra estudar uma coisa só profundamente e ver qual o retorno disso pra você eu achei isso muito interessante cara e é isso aí mesmo assim né de novo o exemplo do dynamic sketching é só uma coisa mano você não vai estudar ali você não dá muita atenção pra luz e sombra você não vai dar atenção pra cor não tem cor é preto e branco caneta é só visão tridimensional por isso que é tão bom essa técnica porque ela foca só no fundamental pra você aprender a desenhar de verdade e aí depois cor, luz e sombra anatomia é outros 500 então assim a limitação que é outro ponto que ele traz e que eu concordo que é inclusive o ponto do dynamic sketching é isso mano foca no pouco foca só em algo muito específico que vai te dar grandes resultados né que é algo pouco específico porém muito amplo ao mesmo tempo assim e e é isso assim eu vou fazer até uma crítica aqui polêmica mas é polêmico porque é do digital né mano por que que eu isso esse livro também reforça ó vou jogar a culpa pro livro o livro reforça essa ideia que o digital não é bom porque o digital te oferece tudo ele te dá tudo ao mesmo tempo é muito fácil as coisas lá como ferramenta de estudo é péssima porque ela é uma amplitude de ferramentas que te confunde você já vai direto você começa a desenhar faz meia hora o desenho e já pula direto pra pintura você não estuda direito você não estrutura direito você vai direto pro final né pra fazer ali a cerejinha do bolo mas calma primeiro tem que estruturar o desenho tem que ver a proporção tem que ver se a anatomia tá certa se tá coerente se tá alinhado e tal enfim e o digital por oferecer tantas ferramentas tantas possibilidades te confunde então o muito nesse caso é ruim e aí por isso que o papel por ser limitado se for o lápis ou a caneta e o papel excelente porque você foca só em uma coisa desenhar desenhar e no caso pode ser focado na construção na luz e sombra então é a limitação é muito boa é fujam disso assim fujam de ficar dispersos fazendo tudo ao mesmo tempo e por isso que eu falo também não pinte seus estudos estudo não é pra pintar velho não é pra ficar bonito né faz só pra estudar é desenho feio mesmo tem que ser feio e aí você tá aprendendo e aí depois você aplica e faz algo bonito é uma criação bonita mas é é um ponto aí que é exatamente é feio porém organizado né porque senão o feio desorganizado você também não consegue absorver nada dele porque nem você mesmo vai compreender né tipo assim eu conheço alguém que não tem a a a letra boa né e aí o que acontece a pessoa escreve e ela não consegue compreender depois o que ela escreveu literalmente não consegue compreender né mas é é um é um é um caso muito específico e eu não vou nem atribuir isso a a desordem porque eu sei que não é desordem mas é só pra poder pegar esse ponto de um estudo de desenho beleza estudo realmente de fato não é pra ser bonito não é pra não não é desenho pra poder postar no instagram pra você entender aquele ponto específico mas é importante que seja organizado porque senão nem você vai compreender o que que tá acontecendo ali tem um monte de linha e aí você não sabe o que que tá em primeiro plano em segundo plano né e sobre a questão do do digital né vocês puxar a corda eu vou mas cada um é responsável pelo que eu falei cuidado aí é um padrão que eu vejo muito e ele se tornou padrão de fato né nesses já praticamente quase dois anos ali de campfire as pessoas que já tem esse primeiro contato com o digital né o primeiro contato delas com desenho é no digital elas tem uma dificuldade inclusive um pouco maior em ter uma noção espacial né com o papel com o desenho justamente por conta da questão do digital porque no digital você tem a opção de tipo você vai desenhar um olho que é pequeno no papel você vai desenhar ele pequeno mesmo entende só que no digital você mete o zoom você faz o olho grandão depois volta pra tela normal tá ali o olho feitinho né ou qualquer outra coisa relacionada ao desenho você vai desenhar um 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 corpo inteiro né então a tela ela tira de você essa essa visualização do todo né então a pessoa ela vai pro papel ela vai ter dificuldade de lidar com aquela área de desenho porque a mente dela já tá acostumada com aquela questão de você dar o zoom na tela e vai fazendo por você vai montando o desenho por partes mas você perde aquela visão é do todo do desenho da da estrutura do desenho como como um todo então é um padrão que eu percebo geralmente quem vem da base do digital tem mais dificuldade por exemplo é dentro do curso do Ricardo tem a técnica da moldura por exemplo né que vai inclusive uma das funções vamos dizer assim é aprender a ter esse tipo de noção né da da área de desenho noção espacial ter esse controle da área de desenho e acontece bastante de ter de ter dificuldade de quem já vem desse contexto né desse tipo de experiência aí você quer falar aqui eu ia falar uma analogia legal que dá pra fazer com dynamic sketching por exemplo com relação com relação ao livro é quando ele trata a prática de futebol do pessoal do Brasil que a criançada lá em vez de treinar no campo aquele de grama eles treinam no campo de futsal porque lá eles diminuem o espaço que eles vão ter que correr e aumenta e aumenta a posse de bola de cada um então ou seja eles vão estar em contato com a bola mais vezes e eu vejo que dynamic sketch é muito sobre isso porque como você não está finalizando o desenho você está sempre em contato com a parte do esboço e a parte inicial de construção várias vezes e eu acho que isso é uma coisa que pode atrapalhar muitas pessoas porque elas fazem o desenho e não finalizam e elas ficam meio chateadas assim fiz o desenho pela metade está mal acabado estou sendo preguiçoso mas não é sobre isso sabe eu vejo muito aluno entrando no curso assim e só querendo postar desenho finalizado mas eu não acho que dá para você aprender fazendo só desenho finalizado eu até acho que isso vai te travar te deixar muito mais devagar até porque isso a longo prazo vai te levar a querer sempre fazer um desenho melhor que o outro sempre vai querer estar fazendo um desenho finalizado mais bonito que o anterior senão parece que você está piorando e isso vai te fazer parar de desenhar porque não tem como se entregar um desenho melhor que o outro a cada semana é insustentável então é muito melhor quando a gente aceita que a melhor forma de praticar no início é praticar primeiro os primeiros passos e ter bem claro como que a gente estrutura o desenho antes de sair finalizando tudo e outra coisa importante em relação a isso é relacionar essa prática com o todo quando você for por exemplo aplicar no seu desenho de criação porque acho que muitas pessoas tem uma má visão do dynamic sketch por exemplo quando você vai treinar a luz e sombra em um cubo em uma esfera porque acho que aquilo está muito distante do que quando você for aplicar no seu desenho de criação de imaginação ou se você for fazer uma fanart mas não necessariamente porque tudo aquilo esse processo de construir o desenho e praticar a luz e sombra em formas mais simples são coisas que você vai conseguir aplicar na hora de fazer um desenho de criação de imaginação ou até mesmo na fanart e na verdade são os passos iniciais e essenciais que você sempre vai estar aplicando então quando você corta essa ligação de relacionar com o todo parece que aquela prática fica sem sentido e você acaba fazendo sem pensar assim eu sofri muito com isso no começo quando eu vi as primeiras aulas de dynamic sketching eu não não via muito motivo para eu treinar construção de peixe sendo que eu queria fazer o portrait pra mim não tinha nenhuma relação fazer o peixe lá contato barbatana lá sendo que eu queria aprender a fazer olho e nariz só que depois de um tempo e de vários feedback e conversa com o Ricardo eu realmente comecei a a ver o valor daquilo do quão importante era aquela aqueles pequenos traços de nanquim que não apaga e as formas os shapes que você utiliza aquilo lá simplesmente mudou a minha visão sobre desenho como eu encaro a parte inicial que é uma coisa que muda muito quando você vai estudar por exemplo cabeça que eu vejo como uma forma mais complexa então pra mim faz todo sentido você estudar peixe, jacaré antes de estudar cabeça eu rio aqui porque eu pensei fica até se você quiser uma proposta pra você fazer fazer uma um portrante de uma idol só que ela tem cara de peixe juntar a anatomia do pescoço de gente transformar e ir transformando em peixe vai ser tipo os personagens do Bob Spawns é tipo isso ia ficar muito bom cara mas seria ao contrário exatamente o que eu pensei mas isso que você falou é muito importante aquilo porque isso é uma prática também praticar os seus estudos praticar aplicar os seus estudos esses dias eu tava fazendo um retrato era era um estudo de um de um busto né de mármore e tal e aí o cara tinha mó nariz redondo né e aí eu tava tentando pegar o terminator do nariz do cara e a luz de baixo pra separar os planos e eu falei mano isso aqui é uma bola é uma bola o jeito que eu fiz lá o exercício de sombrear a bola eu posso sombrar esse nariz aqui e separar os planos aí eu é tipo isso você tá fazendo aquela bola não é pra ficar desenhando bola a não ser que você queira ser um artista que é profissional e desenhar bola e tudo mais mas você tá fazendo aquela bola pra porque ela é tipo futsal assim você tá destilando uma prática em algo mais simples e focado né pra quando chegar uma coisa mais complexa você poder usar todo o aprendizado que você teve na prática mais simples na coisa complexa né porque senão fica muita coisa ao mesmo tempo pedagogia é meio que isso né você separar coisas complexas em coisas menores pra quando chegar a coisa complexa você já tem o fundamento das coisas menores e não ter que lidar com as coisas menores e só aplicar na coisa complexa isso é uma prática também praticar aplicar o que você estudou né tem que fazer parte da sua prática porque no fim das contas se você só estudar você pode ser um cara que é muito bom fazendo estudos já que você praticou muito isso se você nunca praticar uma aplicação você nunca também vai ser melhor em aplicar as coisas que você estudou então tem que fazer parte do seu processo de aprendizagem aplicar as coisas né isso é uma coisa que no curso do Ricardo ele tá tentando focar bastante é não sei se você quer usar isso pra desabafar também é cara é tenso mas na verdade é até quase que um reflexo meu assim também porque eu também preciso aplicar mais assim a gente acaba querendo estudar, estudar, estudar mas tem que botar a prova ali né colocar num desenho de criação e etc e a gente tem essa tendência principalmente quando tem uma 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 necessidade de correr atrás né do prejuízo do tempo ou né uma transição de carreira você quer trabalhar com arte tá chegando ali o fim do colégio então aí o pessoal que só fica estudando, estudando, estudando e aí atrapalha né mas tem que aplicar com certeza equilibrar e enfim pegando nesse ponto do Ian assim né que me fez muito é basicamente assim lembrar do filme Karate Kid mano tipo Daniel Sun lá fazendo mano porque que eu tô fazendo o movimento aqui de inserir o carro porque que eu tô pintando a cerca porque tira casaco por casaco é aleatório mas quando você junta lá na luta você vai ver que você tá fazendo os movimentos automáticos e no desenho é igual você aprende partes tipo luz e sombra formas perspectiva e depois você vai conseguir automaticamente juntar as peças no todo né e fazer algo mais complexo então isso esse é o processo de aprendizado a gente fragmenta pra depois juntar e aí fica mais fácil de aprender por isso que fazer esse processo mais focado segmentado assim que o livro propõe eu acredito que ajuda que potencializa esse esse inserar e pintar e a cerca que é o que faz aprender de verdade né então tem esse ponto aí e outro ponto que eu ia falar quando o Douglas tava comentando que ele até falou da técnica da moldura que é a técnica da moldura ela basicamente potencializa a sua consciência durante a prática que é um dos pontos principais do nível 1 do curso aqui né que é isso assim de meu começa a pensar em quando você desenha compara analisa observa reflete entende o que você tá fazendo então é você sair do aleatorismo pra pura lógica por isso que eu falo assim cara desenhar é pura lógica se você sabe analisar se você sabe observar e eu acredito que a grande maioria das pessoas consegue fazer isso tranquilamente mano você aprende a desenhar é preto no branco então não é mágica não é intuição não é dom nem talento na minha opinião é lógica desenhar é processo é muito racional é o pessoal não gosta de ouvir isso talvez né porque a não é mágica é intenção é divino não sei mas cara no fim das contas é a mais b e é tipo um mais um igual a dois ponto desenha isso então quando você entende isso fica muito mais fácil de aprender e a técnica da moldura te ajuda a desenvolver esse pensamento de análise comparação e medição e etc eu acho que a gente já tocou em dois capítulos do livro né que o primeiro ele chama de ignição que é essa coisa de pô vou começar a fazer né tipo eu gosto de desenhar eu vou desenhar e que a gente fala sobre crenças né tipo as suas crenças de talento são muito determinantes em como é que você se relaciona com a coisa se você acredita que você adquire mais habilidade praticando e isso é talento você vai tende a praticar muito mais então qual é a sua ignição na sua prática depois ele fala sobre o treinamento profundo a prática profunda que é isso que a gente tá falando agora que é tô tentando lembrar que é como se eu estivesse fazendo um resumo do livro né é agrupar as coisas em coisas pequenas que é o exemplo que ele dá do futsal né e analisar elas e analisar quanto menor melhor porque mais fácil fica de analisar e se perguntar o que elas acontecem né a gente discutiu isso sobre o estudo e tudo mais e depois ele fala sobre professores muito bons né masterful ele fala tipo professores que são mestres coisa assim e eu acho que eu acho que pra mim o tema pra mim né porque eu também sou professor talvez seja por isso o tema principal do livro é esse quando ele fala de professores por quê porque quando você fala de professores você fala de alunos também o que que é o professor se não um cara que passa muito tempo estudando né se não um cara que passa muito tempo praticando então quando ele dá os exemplos dos professores ele ao mesmo tempo dá os exemplos dos alunos né e uma coisa que eu acho interessante de quando ele discute os professores é como eles são importantes pra o desenvolvimento da coisa assim do esporte digamos ou da arte né por exemplo ele cita um período que a gente gosta muito de falar da arte que é a renascentos o renascentismo e ele fala sobre os grandes ícones da época o Michelangelo e o Leonardo da Vinci por exemplo e ele fala que mano aqueles caras eles tiveram professores que eram muito bons que esses caras tiveram professores que eram muito bons que esses caras tiveram professores que eram muito bons e eles estavam vivendo num contexto onde todo mundo daquele lugar onde eles estavam praticando praticava junto sabe por isso que eu gosto muito do do grupo que tem no no curso do do Ricardo né tem um grupo que as pessoas interagem os artistas interagiam e eles demoravam tipo 10 a 15 anos estudando sob um professor então se você admira Michelangelo se você admira Leonardo da Vinci esses caras eles são bons porque eles praticaram 15 anos pra sair da escola de arte deles e como é que eles faziam isso né eles tinham esse estudo profundo que a gente falou e eles tinham esses professores que eram muito bons né e qual é a prática desses professores que são muito bons eles próprios causam ignição ou incentivam os alunos e eles próprios ajudam no método da prática e eles próprios é corrigem e e apontam né ou as coisas pros alunos mas eles entendem que cada aluno é diferente a gente tava conversando sobre isso um pouco antes de começar e entender como cada aluno é diferente é super importante parece até que eu tô aqui falando pra você sei lá comprar o curso de Ricardo que tem professores muito bons lá e todos os tipos também mas eu quero apontar assim que talvez você não tenha você já pediu muito pra tua avó é comprar o curso ela disse que não porque não tem dinheiro coisa assim sabe só no próximo Natal talvez ano que vem você consiga o curso o que eu quero dizer é que mano você pode ser seu próprio professor você pode ser essa pessoa sabe você pode ser essa pessoa que te incentiva você pode ser essa pessoa que aprofunda os estudos você pode ser essa pessoa que se entende assim pô porque quando eu estudo anatomia é super chato mas quando eu estudo paisagem é maneira ah parece que então que eu gosto mais de paisagem do que anatomia será que se eu focar mais em perspectiva em formas geométricas e tal eu posso ter mais chances de continuar praticando desenho sabe pra se entender assim você pode ser seu próprio professor às vezes você se coloca tanto numa posição de aluno e esquece que você é autodidata assim você é o seu professor mano então se coloque nesse papel assim assuma ele e porque isso pode fazer muita diferença os professores fazem muita diferença o livro aponta isso e você pode ser essa coisa que faz muita diferença na sua prática de estudo é por isso que eu queria tentar meio que resumir esse capítulo do livro porque eu acho ele super importante um ponto que eu acho legal também dos professores é que ele separa tem a fase inicial e a fase intermediária ou mais avançada da prática qualquer que seja a prática esportiva artística e acho que uma das mais cruciais é a do começo de que primeiro não é sobre performance primeiro é paixão de você criar uma relação profunda com a arte no caso assim mano eu gosto de desenhar eu me apaixonei pela arte e um professor que te estimula é fundamental ele lembro de uma parte que ele fala de uma professora de piano e é uma senhorinha que dava chocolates e que falava assim não brinca aqui só vamos fazer uma musiquinha de boa vai fazer se divertir aí não era uma prática assim não batendo com a régua assim tipo na mão do aluno não é aquela coisa de carrasco ela simplesmente trocava ideia brincava ali um pouco no teclado aprendia alguma coisa e tinha um bom tempo junto e isso gerava maior vontade de voltar a aula pra ter aula e praticar piano e isso no longo prazo vai dar muito melhor resultado do que um carrasco ali né te fazendo enfiar a música na sua cabeça por quê? porque no fundo no fundo é sobre repetição é de longo prazo é um jogo qualquer habilidade é um jogo de longo prazo quanto mais tempo você praticar mais mielina vai ter no seu sistema e mais você vai aprender esse é o ponto dele e eu concordo né porque mano se você praticar 80 anos da sua vida a sua expectativa de vida de vida aí 70 anos não é possível que você não vai aprender a desenhar na boa 7 décadas em algum momento você vai aprender alguns mais rápido alguns mais devagar dependendo da sua maneira de praticar mas é aquilo água mole pedra dura tanto bate até que fura você continuar praticando você vai aprender não tem como entendeu então assim é questão de perseverança de você nunca desistir e primeiro o primeiro passo é se apaixonar se apaixona pelo desenho não seja um carrasco de si próprio porque a gente tem essa tendência de ser o pior inimigo de nós mesmos não se julga não se critica não rasga seus desenhos com raiva porque você não é o artista que você admira lá e fica se comparando com ele mas óbvio que ele tem 20 anos de prática e você tem uma semana então assim calma lá gente então seja esse professor bondoso que se dá prêmios que se se estimula eu acho que é o mais crucial e o que mais falta é as pessoas elas às vezes sem pensar elas se martirizam na coisa que elas mais gostam de fazer falam eu gosto de desenhar mas aí quando eu vou desenhar é muito ruim e não faz ideia de que ela está sendo esse professor que se pune ela está sendo esse professor que se não é perfeito não vale a pena fazer nada quando o próprio fazer é muito legal quando você tem essa oportunidade de desenhar é muito legal então talvez você já já teve uma época que você teve isso e você foi perdendo ou talvez você nunca teve isso mas por alguma razão fica desenhando sempre volta eu acho que se encontrar com isso faz toda a diferença se lembrar ou aprender que o ato de desenhar é inacreditável eu não sei quantas vezes eu tenho que lembrar no podcast pra vocês que estão vendo que é muito bizarro você olhar pra alguma coisa e transportar ela pra outra coisa você pensa parada e mais bizarra ainda é uma parada que está na tua cabeça você desenha uma parada aí você fala ah mas não está aparecendo fica na minha cabeça mas é uma parada que não existe você fez uma parada que não existe você já parou para pensar nisso essa coisa bizarra que você desenhou não existe em nenhum outro lugar você fez e como isso não é legal para pra pensar como é que você é doideira doideira é doido mesmo mas é um constante constante trabalho constante desenvolvimento e a parte mais difícil eu diria é ser esse professor bondoso e continuar apaixonado pelo desenho manter essa ignição que ele fala viva mas vamos lá estamos tentando com o podcast ajudar a galera também não eu não tenho problema de lembrar as pessoas não porque eu me lembro toda vez assim eu estava comentei eu estava desenhando aquele nariz aí eu fui para o olho e eu estava olhando a estátua de perto assim aí eu tem o Terminator da sobrancelha aqui o músculo e tal do osso do crânio que está por baixo eu não sabia nada disso agora eu sei tem o crânio embaixo que faz ter o Terminator aqui da sobrancelha e aí tem o afundamento da cavidade do olho e por que tem essa subida esse afundamento porque se tivesse um bicho para te cortar ele agarra dele a parar aquilo e arrancar o teu olho você ia continuar enxergando só saber disso é meio doideira e aí o Terminator vai diminuindo a intensidade da sombra digamos assim e aí tem um pouco de luz porque reflete da tua pálpebra para essa parte aqui dentro do olho e eu mano eu não enxergava essas coisas agora eu enxergo é como se elas não existissem e agora elas existem para mim e eu estava meio de soco cheio desse desenho porque eu estava há um tempo já desenhando sei lá umas 5 horas não no mesmo dia mas eu estava acumulativamente 5 horas desenhando esse desenho mas eu encontrei essa parada mano desenhar é muito doido mesmo eu mesmo me lembro então não tem problema eu não tenho problema de ficar apontando isso para as pessoas ouvindo e eu acho que nisso vem o meio que o complemento disso não o outro professor que você comentou né Ricardo que é o eu não sei como ele chama mas intermediário é ele não deu o nome mas é o o professor mais profissional digamos assim que é o alto nível que é o que no caso encaminharia os artistas ou esportistas para o profissionalismo e aí basicamente é o que a gente acabou de falar de o cara que planeja o cara que te guia o cara que te corrige porém da mesma maneira que a gente falou que você pode ser o seu próprio professor bondoso do começo você pode ser esse professor mais rígido que se planeja que tem estratégia que organiza o aprendizado isso é aprendível então por exemplo eu não nasci professor eu aprendi ser professor eu aprendi a aprender também então é uma habilidade assim como o desenho que você pode desenvolver então é e aí é isso assim né como é que você desenvolve isso então eu acho que é isso primeiro é se planejar entender como que você aproveita melhor o seu dia normalmente o pessoal tem sei lá uma hora duas horas por dia planeja faz faz esse tempo ser valioso né ser o de qualidade extrema de eficácia extrema e não algo aleatório que você fica ali caçando referência no Pinterest aí fica assistindo um seriado de canto ali ouvindo um low-fi ao mesmo tempo aí falando no whatsapp aqui conversando mano planeja se fecha ali cria uma imersão né e seja rígido no bom sentido da palavra assim de de ter comprometimento não é nem rigidez é comprometimento de eu quero aprender mano eu quero fazer dessas duas horas uma hora que eu tenho a mais incrível possível porque é raro esse tempo no meu dia então ser um professor de si próprio comprometido com se é sua paixão né eu imagino se você tá ouvindo aqui até essa hora aqui deve ser algo que você gosta né que é sua paixão então mano comprometimento com a sua paixão com a arte e consequentemente isso vai te ajudar a ter uma evolução maior também é porque cara quando você ama alguma coisa você faz qualquer coisa por ela você faz qualquer coisa por ela então você despertou essa sua paixão pelo desenho pela arte você faz qualquer coisa mano por ela você não abre mão dela e cara ficar duas horas sem responder mensagens no whatsapp não é nada pra alguém que você tá apaixonado não é nada não vale nada comparado a uma paixão esse tipo de sacrifício não é nada você você que é porque eu sei que eu tô rindo de ar porque eu vou dizer por causa da eu imagino que a maior parte dos alunos do Ricardo sejam jovens né mas eu falo você que namora ou sei lá né já tá aí casado você é mais velho você não abre mão de coisas pra estar junto da pessoa que você é apaixonada tem tantas outras coisas que você podia estar fazendo mas você tá junto com ela né e não é ruim porque aí você tá junto com ela né você tá apaixonado lembrar ou cultivar a paixão é importante pra esses momentos de disciplina assim porque quando você tá meio que arredondado né circunscrito de amor a disciplina não é punição assim não é alguém te punindo pra ser disciplinado a disciplina é natural porque você ama a coisa você que tá envolvido com a coisa você que tá junto com a coisa de uma maneira profunda esses eu nem tinha pensado isso na hora né agora o que esses dois professores se complementam nesse sentido porque disciplina sem amor é punição disciplina com amor é tipo companheirismo cara uma relação você quer tá junto não é uma coisa que ah eu tenho que ir lá agora fazer tá se você tá assim falta um pouco de amor na sua relação com a coisa porque quando você tá amando algo sacrifícios pra tá junto desse algo não são sacrifícios eles são coisas que adicionam eu gosto muito dessa ideia de amor assim pra mim pelo menos traz muito a ideia de uma felicidade morna assim que não é de pico que não envapora fácil mas que se renova muitas vezes durante a prática como o Ian disse durante a prática dele ele tava meio que cansando daquele desenho mas de repente surgiu algo interessante e pra mim na minha prática eu vejo muito isso às vezes eu tô estudando uma coisa assim começa a ficar um pouquinho maçante assim mas aí eu começo a observar melhor pensar e novas coisas surgem assim novas ideias novas conexões eu começo a ver aquele assunto aquele desenho de uma forma diferente e aquilo meio que renova minha energia e meu amor pela prática mas tudo isso não é aquele pico de alegria que você sente lá jogando seu jogo de tiro super avançado cheio de luzes piscando é uma coisa completamente diferente sabe e por isso que eu acho que muitas vezes o pessoal dá um desânimo no pessoal porque eu acho que o desenho não vai te trazer esse tipo de felicidade fast food assim é uma coisa assim que é realmente uma felicidade morna você vai ter que fazer sacrifícios mas como o próprio eu disse é muito sobre amor assim então por amor a gente faz sacrifício provavelmente isso seja um fenômeno da é um fenômeno meio geracional né é um fenômeno da geração atual né porque é um padrão de comportamento percebido nesses últimos tempos não tem como correr disso ele não quis falar o nome da geração uma geração cada vez mais imediatista que é as coisas na hora você tem um padrão de comportamento em que querem resultados sem processo né só quer chegar e fazer e não não é nem fazer na verdade já quer que já saia pronto né quer que ao fazer vamos dizer assim não tenha toda aquela jornada aquele caminho já quer que o negócio aconteça e não vai acontecer sem processo né não é é meio que acreditar em mágica sabe quando quando entra nesse fluxo de pensamento de querer que as coisas aconteçam sem processo isso é mágica mágica por isso que se chama mágica não tem um processo é só e o negócio né então não tem como e aí é onde entra o o fato de de ser um período em que as pessoas estão muito imediatistas é o que faz por exemplo com que a pessoa não tenha ou não desenvolva esse relacionamento de amor com a coisa vamos dizer assim né porque não está disposto a se entregar de fato para aquilo só quer ser aquilo né ah olha eu cutucando de novo ah eu quero ser mangaka mas não move uma palha para ser mangaka entendeu então tipo assim só pôr o título ali só pôr o nome ali não vai fazer com que as coisas aconteçam sabe tem que estudar tem que é tem que ir na mesma fonte que o mangaka que você admira foi sabe tem que ir na base não tem como correr disso não tem como pular essa essa etapa então quer de fato ame de fato né é o livro reforça isso muito né outra coisa inclusive é é essa essa questão tipo assim é o motivo pelo qual inclusive as pessoas é um comportamento meio atual também a mania de comprar trocentos mil cursos né porque porque a pessoa ela sempre está procurando algo que ela que deixa ela no hype e aí ela vê aquilo nossa que não sei o que e compra o curso e aí começa a fazer quando vê que vai exigir um processo desanima aí vê um outro curso e aí fica hypado de novo nossa que curso doido e aí a pessoa vai acumulando um monte de curso e no final de tudo não fez nenhum por quê? porque ninguém vive no doze o tempo todo ninguém vive hypado o tempo todo então chega aquele momento que você vai precisar perseverar vai precisar resistir mesmo quando aquela emoção do primeiro momento tiver passado e passa né porque ninguém vive nessa não existe ser humano que viva que viva nesse pique o tempo todo não importa o que seja feito não importa o que você decidiu fazer não importa aí é onde entra o amor né porque você persevera você continua ali mesmo mesmo quando aquilo tiver passado o hype tiver passado mas você permanece eu eu pensei numa coisa que é ó a pessoa você que tá ouvindo a gente até agora primeiro obrigado mas assim se tocar em você não não precisa ficar muito tempo nesse lugar não mas é muito esquisito né se você parar pra pensar de uma maneira racional lógico assim o Ricardo chega lá aparece na tua timeline e você porra esse curso é muito maneiro eu vou comprar e aí você compra o curso do Ricardo obrigado eu não ganho nada do curso tá e aí você chega lá no curso tá todo animado tem aquela live lá de apresentação você tá animado e aí você vai essa primeira aula que é mais sobre tipo bem vindo ao curso as coisas aí e tal aí vem na segunda aula o Ricardo começa a apresentar o exercício que vai fazer e você porra mas tem que desenhar você compra um curso de desenho e fica reclamando que você tem que fazer o exercício de desenhar o que é as pessoas chegam na aula de textura e ficam mas eu tenho que desenhar pra aprender a desenhar como assim cara como assim e eu não tô te julgando não porque eu fui esse cara eu cheguei na aula de textura e falei nossa que coisa mas agora eu tô diferente eu não acendi porque eu sempre sou tomado por isso de vez em quando como eu falei tava de saco cheio do desenho mas eu entendo que pra ser bom na coisa que eu quero ser bom eu tenho que fazer a coisa que eu quero fazer e o livro aponta isso toda hora de que é difícil é difícil ter talento como os outros falam é difícil você construir essa coisa demora leva anos leva muito tempo e não é tipo tempo de que você meio que faz de qualquer jeito é muito tempo fazendo tipo muito bem assim focado e é difícil cara é difícil ninguém tá falando aqui pra você que é a coisa é fácil mas também aqui a gente não tá falando que a coisa é ruim é muito boa todo mundo aqui acha desenho muito bom apesar de tudo isso que a gente tá falando então não é não é uma coisa fácil mas só porque não é fácil não quer dizer que seja ruim na verdade muito bom é muito bom mas pra você experienciar isso talvez que a gente tá já falando você tem que fazer não tem como a gente a gente pode ficar descrevendo aqui pra você infinitamente mas não tem como você ter a nossa experiência no sentido de ter passado pelo sentimento que a gente passou sabe e o que a gente tá fazendo sempre nesses podcasts é mano tenta tenta e continua porque essa experiência é muito boa é muito boa é difícil pra caraca mas é muito bom é muito bom e isso de né que ficou nossa tá uma romântica aí do nada falando de amor não sei o que mas é legal isso assim porque tem essa coisa mesmo né eu digo que eu desenho pra mim ainda estamos em junho eu tinha ah tá temático e aí todo mundo no começo tem esse hype mesmo assim nossa muito da hora me apaixonei pelo desenho aí depois vai caindo caindo assim e tipo fica morno mesmo né e hoje eu digo que o prazer que eu tenho no desenho é tipo um twinzinho assim no final no fundinho da mente assim nossa da hora isso aqui né e aí fica mas não é aquilo assim nossa que da hora mano quero desenhar tipo ficar desenhando 12 horas não é assim tipo é nossa isso aqui é da hora hein mano é tipo é negócio mais meio assim só que é bom é legal é diferente por exemplo diferente de um videogame lá o FPS aí que o Guira falou o bagulho te deixa ali nossa com os olhos tralados com a mão suando e é tipo outro prazer e aí a gente precisa aprender a ter esse prazer médio né que é o desenho até os mais velhos também se viciam na internet redes sociais e videogame e perdem esse prazer sutil do desenho ou qualquer que seja o prazer por exemplo ler um livro você não fica extremamente explosivo de prazer você é um prazer médio então a gente precisa reaprender às vezes esse tipo de prazer né ter essa relação pra continuar vivo né essa relação com com a prática vocês tem algum ponto tu quer ir mais além porque eu acho que assim eu ia trazer um pensamento final basicamente né meio que conclusivo aí não sei se eu não sei qual vai ser a sua conclusão mas acho que uma conclusão boa seria que ao mesmo tempo você conclui e resume tudo que a gente falou que é o que você falou bem no começo da chamada sobre os paralelos entre o seu processo de aprender e ensinar com o livro né não sei se a sua conclusão seria essa mas eu pensei nisso não eu queria falar que na verdade o talento assim pelo que a gente acabou de falar é não não existe tanto assim é muito tá no nosso controle tá na nossa mão na verdade né o desenvolvimento pode ter fatores externos ou sei lá uma coisa genética que seja mas no fundo no fundo é fazer é esforçar mas eu posso falar assim também dessa dessa questão né do paralelo do livro das percepções sim acho que dá pra juntar os dois né é beleza tá então tá assim a conclusão que eu que eu vejo assim quando vocês falavam e tudo mais todo esse papo é que meio que a gente reforça essa ideia do livro mesmo né meio que concordando de alguma maneira com o livro né de que pode até haver uma facilidade uma coisa genética que você nasce com seis metros de altura que você tá mais propenso a algo beleza porém que no fundo no fundo o que conta é o esforço é a prática é você sentar ali se debruçar na mesa e desenhar escar o papel não tem outra escapatória né e é ter um método de aprendizado de você se planejar de você seguir uma ordem de entender as regras do jogo ficar sempre corrigindo erros é um processo né tudo na vida é um processo e aprender a desenhar é mais um desses processos aprender a cozinhar é um processo aprender a dirigir é um processo aprender a falar é um processo aprender a desenhar é um processo então não tem mágica assim não tem habilidades mágicas eu acho que a conclusão que a gente chega é essa assim tem esforço dedicação paixão que é o que a gente acabou de falar aí né e aí no fim então eu vejo que se você acha que você não tem talento na verdade é aquele ponto da crença do Ian né de que na verdade não é falta de talento é uma limitação autoimposta você se limitou você bloqueou o seu potencial então é o ponto é destravar isso porque o talento talento não a capacidade de aprender todo mundo tem só que se você não tenta você não vai aprender óbvio né então assim é questão de crença eu acho que é muito isso assim tira isso de dom e de talento da cabeça eu sei que é difícil mas eu acho que é aí que tem coisas grandes né o sucesso que a gente tanto quer seja na arte seja em qualquer área da vida então é aqui né a mente é sempre o problema no fim das contas por isso que chama oitavo fundamento aqui né a gente tá sempre quebrando padrões de pensamento deturpado então acho que essa é uma das conclusões que eu vejo e aí né falando sobre alguns pontos assim né que que eu vi do livro assim que eu vi muito eu li o livro assim e falo assim cara eu fazia isso assim era eu praticando era eu sendo meu próprio professor eu planejando eu me guiando ali corrigindo erros eu lembro que no começo assim né primeiro ano primeiros talvez dois anos eu era frenético assim eu britava a mente pra entender como praticar da melhor maneira possível e eu mudava meu plano de estudo praticamente assim semanalmente tipo o que que eu tenho que estudar aí eu vi uma técnica melhor aí eu adaptava né tipo começava a encaixar entender as coisas e eu ficava questionando assim será que é a melhor mesmo será que é a pior quando que ela deve entrar é no começo é depois é esse fundamento que eu descobri aqui ele funciona de que maneira como é que ele me ajuda quando que eu aprendo ele então eu ficava fazendo essas reflexões tanto que essa reflexão fez gerar o curso né o jornal do artista que tem esse nome não por acaso eu né pensei nessa jornada um caminho específico pra você aprender a desenhar tem a ordem dos fundamentos as técnicas no momento certo e até mesmo as questões de mentalidade no momento certo então é esse curso por exemplo foi fruto desses pensamentos muito intensos que eu tinha nos dois primeiros anos então eu achei muito louco assim porque muitos dos pontos que ele trazia no livro eu me via me via ali ou eu via por exemplo o Peter Han aqui em Junji eles falam muito disso né da repetição do foco da especificidade então eu ficava assim nossa mano isso aqui é dynamic sketching total velho é tudo que o Peter Han fala intenção foco e enfim é muito louco isso assim então ou seja não tem segredo pra aprender a desenhar né tipo o cara praticamente querendo ou não ele meio que realmente desvendou é um código desvendou o código do talento e o código é estudar de maneira organizada consciente corrigindo erros é muito simples assim parando pra ver assim então eu gostei muito desse livro né foi uma sugestão do Ian esse tema esse livro e reforça tudo que eu aprendi sobre desenho então achei bem interessante recomendo a leitura pra quem se interessar e é isso assim né eu acho que se vocês pegarem esses pontos assim que a gente comentou principalmente da prática eu tenho certeza que talento não é o problema você pode alcançar onde você quiser o nível de desenho que você quiser se você praticar de maneira eficaz com persistência consistência paixão e enfim é isso assim eu acho que não tem limites o limite é a gente que cria só o fato de a coisa ser simples não quer dizer que ela seja fácil né tem coisas que são simples mas não são fáceis como isso que a gente está discutindo hoje é super difícil mas é simples é só isso eu complemento dizendo que se você está complexado com a ideia de velocidade se você é rápido devagar lembra que você não está numa competição que você não está competindo com ninguém e diante da sua paixão assim lembrando até revelando saga você não tem inimigos então fica tranquilo que a sua jornada é única e seu sucesso é único então não precisa ficar se preocupando se você é mais devagar mais rápido do que outra pessoa porque você é único exatamente melhor comentário é o ponto final falou bonitão aqui gostou? eu estava imaginando a minha fala aqui demorou ai meu Deus então vou fazer o fechamento aí bom então é isso aí acho que a gente explorou bem esse livro essa ideia do talento foi bem interessante eu espero que tenha trazido boas percepções quebrado talvez essa ideia do talento e isso te permita continuar desenhando ou começar a desenhar que acho que é o grande ponto aqui de que você tente ou continue desenhando e não se apegue a essa ideia de ah não tenho talento não tenho dom e você vá atrás acho que é isso que vai te dar acho não isso que vai te dar grande sucesso então brigadão Ian, Akira, Douglas e é isso a gente se vê no próximo episódio valeu tchau 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 Tchau, tchau.